Fala galera, beleza? Risadinha trazendo mais um vídeo pra vocês galera De Minecraft Eu gostaria de pedir desculpa antes de começar esse vídeo Que eu não tá gravando É porque eu tô sem headset galera Tô gravando com um headset de celular Não sei se é muito bom, beleza? Aí, tô trazendo esse mod pra vocês aí De Minecraft, League of Legends Tô aqui desfafado de Tristana E eu vou mostrar pra vocês aqui Rapidão Com o que esse mod tem pra oferecer e tal Bem, primeiramente eu vou tirar do modo Criativo Porque eu só coloquei só pra pegar os itens básicos Beleza? Então galera Nesse mod Tem o Team Tem o Ziggs Tem o Twitch Tem a Tristana Tem a Anny Tem o Mundo Tem o Minion E tem o Nunu galera Só tem esses De personagens League of Legends Vou colocar a comida aqui E vou colocar logo tudo aqui Beleza Bem, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês É o Team E na hora que Ó, o mapa galera Como é aqui ó Samuel Rift Aqui a base A base da gente como Quando sai do jogo É bem legal galera Aqui ó O Nexus Bem da hora Bem da hora galera Vou mostrar pra vocês aqui agora O Team galera Vamos ver aqui o Team Vamos lá Peraí Calma Parece que tem Alve Maria Tá vindo atrás de mim Deixa eu matar ela aqui logo Morreu Bem galera Quando eu mato alguma coisa aqui Eu me desfaço dela Olha aí ó Tá vendo galera Eu virei a A Gosminha aí Mas de boa Então Agora eu vou mostrar o Team Pra vocês Um, dois, três, quatro Sim senhor Vou patrulhar primeiro Nossa que dano Filho da mãe Bem galera Eu matei ele Senão ele ia me matar aqui Deixa eu comer um pedacinho de carne Pronto Vou colocar aqui Vocês viram o Team né galera Bem da hora ele Opa Comendo aqui De boa E agora eu vou mostrar pra vocês Os Ziggs galera Cadê os Ziggs Opa Mais perto Aí O Ziggs Lá vai bomba Caraca Pá viu queimando Pá viu queimando Protejam-se Nossa senhora Morre Morre Bem galera Eu me transformei nele agora Ele dá muito dano galera E ele dropa essas bombinhas aqui Aí você joga ela Eu não sei como é que joga Ah Eu não sei como é que joga Então beleza Deixa eu colocar ela aqui Vamos ver Deixa eu colocar aqui Mais pra perto Bem galera Eu baixei esse modo No Tecnique Beleza Liga o Flash Só tem ele mesmo E eu vou mostrar o Twitch Bem galera Ele joga poção E que envenena Isso Isso É melhor matar ele Morre Aí Agora é só um rato galera Agora é só um rato Olha aí galera Então beleza Então beleza Comer um pedaço de Não É Sim E agora galera Eu vou mostrar pra vocês A Tristaninha galera A Tristana Kha'Zix Ela Ela Que Letting Game É isso mesmo Do Tiber Olha que bonitinha Parece um cão de camisola Que caralho Pira fogo Dois Três Fogo Ele atirou machado Nossa O que é esse cara Que tá fazendo aqui Sai daqui Sai daqui Rápido Rápido Nossa Mundo 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 Ai Mundo Mundo Caramba Ai Vai morrer Vai morrer Safado 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 Morreu Bem É E agora Eu vou mostrar pra vocês O Minion Que são esses aqui Mas eu vou mostrar pra vocês O Minion Me ataca Não Esse aqui Ai mesmo O Minion é meu aliado Parece Se eu não me engano Galera Nossa Eu matei o Minion Eu vou me transformar No Minion Calma Ó Vadio 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 Oxi WTF Ai Nossa Eu me transformei no Minion Bits Bits Matando as tropas inimigas Dando GG pro meu time Bits 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 Tá bom É E por último galera Eu vou mostrar pra vocês O Nunu Cadê o Nunu 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 Engole essa Uh Pai de tirar a bola de neve Filho lá O Creeper Não é que tá seu Meu Deus Vamos fazer uma trilha Conta comigo Tá frio lá fora Cadê o Creeper Eu vou matar esse Creeper primeiro Nossa Senhora Ah Minha Maria Não 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 Eu vou morrer Puta que pariu Fala aqui Vadio Filha da puta Filha da puta Vai caralho Vai caralho Vai caralho Pra deixar a bola em mim Fiquei preso O Creeper vai exploder Eu não morri Nossa Senhora Tem alguma coisa me prendendo aqui É ele atirando em mim Morri Ah voltei Agora eu vou te matar Viado Vou te matar sem espada Sem nada Vem aqui Vem Vem aqui Eu não posso atacar WTF Ah filho da mãe Corre 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 Game mod Game mod Game mod Vai Vai rápido É Barra Game Game mod 1 Beleza Agora você Não me ataca Nossa galera Faltou um Eu esqueci Além do Nunu Deixa eu colocar aqui Spam Tem um Tem um Cadê ele Cogmal galera Esqueci de mostrar o Cogmal Na moral Me reporta Olha aí Nossa velho Ele é muito escroto Vou matar ele aqui Eu sei que ele não está me atacando Mas é só para mostrar para vocês Quando ele morre galera Ele explode Desculpa galera Espirrei aqui Aí Tá vendo galera Quando ele morre ele explode Que nem no jogo mesmo Quando ele morre Fica o clone dele lá Que nem uma gosminha E ele vai e explode Deixa eu mostrar para vocês aqui Arlene galera O mid O bot e tal E o top Bem A torre Como vocês podem ver Olha como ela é galera Ela é bem Empolgante Olha as torres como são aqui Aí tem a jungle galera Que já entra por aqui É bem massa Esse mapa Bem da hora mesmo galera É Deixa eu ver aqui O que tem mais aqui Para mostrar Eu acho que Só É Só esses mesmo Que tem galera Mas Evoluiu muito galera Essa atualização Antes só tinha o último Deixa eu colocar eles aqui Para vocês verem Tristaninha Anny Mundo achar você Frutinha Minion Fazer uma sequência de Minion Para o 3G Minha torre Deixa eu ver mais aqui Eu não sei nem o que é isso Mas eu botei Então Nunu Tweet Rimo Ziggs Olha galera A música que tocou Muito da hora galera A música da seleção de campeões Galera Nossa Que foda Muito foda Então galera Deixa eu ver se eu Eu estou transformado no Minion ainda Então galera Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí Enquanto eu vou matar ali Na torre inimiga Beleza Ninguém vai me informar Então Falou galera Deixa o seu like E é nóis Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau